Salve, salve galera! Essa é mais uma edição do Almanaxi Coleções Galera, hoje no final de semana Dia de vídeo de aquisições Vamos dizer que seja um pequeno unboxing no final do vídeo Aquele vídeo de aquisições para a gente aquecer Aquecer não, não precisa aquecer mais não Pelo amor de Deus, aquecer mais Vou acabar doido aqui Que é só pedir peças que não reparem galera O barulho do ventilador que é o fundo Que está quente demais galera Está um sol para cada um Depois de período de chuva O verão resolveu dar as caras mesmo Está um calor arrumado Mas a gente não pode ficar sem passar por um vídeo de aquisições Que eu sei que muita gente gosta nesse final de semana Tem aquisições minhas E tem aquisições Na minha sobrinha Marialice Um beijo Ela gosta muito de mangá E o mangá vai assim Como outros tipos de leituras Vamos passar a fazer parte Do dia a dia do Almanaxi Coleções Beleza galera Vocês estão vendo aí Essa coleção Eu tenho mostrado Feito em uma maratona Do Super Mario Durante os vídeos no canal Então Isso aí fica Uma dica aí Os demais colecionados Que estão no fundo Vale uma dica aí Que vai rolar no final do vídeo Para começar galera Tem uma coleção Que está rolando Na Americanas Eu acho que em outra loja Também encontro Que eu estou tentando Trazer E são bonzinhos De conseguir Não são caros Tá Tá saindo a 9,90 Galera Na Americanas Tá Coleção da Disney Pixar Tá Tem os personagens Tem os personagens Da Da Disney E estão saindo E com preço bom Tá bom 9,90 E tem No caso Tem um De um Incríveis Tem do Tem dos Incríveis Tem Procurando Nemo Tem Toy Story Tem Tem do E outros Especiais Né Da Esse Monstros SA Que tem Que estão Fazendo parte No nosso Dia a dia Eu estou achando Muito maneirinho Muito interessante E Vou passar a trazer Acho que eu trouxe Alguns Tem também Da Liga da Justiça Também Mesmo valor Então muito maneirinho Tem do He-Man Né São chamados Micro Collections A base Dele Ó Aqui Vem aqui Estilizado Não sei se vai dar Vai dar foco Né Aqui É Aqui Do Seu incrível Muito bem Apuso Muito maneiro Tem maiores Também Né Mas Se a gente Podendo Correr Partir Para o mais Acessivo A gente Vai tentar Conseguir Né As seguras Mais acessíveis Né É Esse aqui O seu Incrível Né Muito maneirinho Tá Quero ver se eu trago A família toda A coleção dele Tem a família toda Tem monstros S.A. Né O Mike Kwasowski O Sully Tem o Procurando Nemo Tem o Toy Story Também Muito maneirinho Tá Eu quero ver se eu trago Todos Para a coleção E mostrar aqui no canal Né galera E Seguindo A Coleçãozinha De Hot Wheels Né É Que eu estou com planejamento Além de conseguir Novas miniaturas Eu estava querendo pegar Essa aqui Do avião É Walter Bomber Né HW Rescue Aqueles aviões de resgate Pousa na água Muito maneirinho A disse que eu estava Quero pegar ele E Eu tentaram Forçar aqui Galera Não faço Eu não tinha visto isso Além de eu estar Uma coleção De Duas De Dez Tá Eu quero ver se eu pego Estou querendo pegar Essa coleção E E E E Também Né Eu estou correndo atrás De cartelas curtas Eu chamo de cartelas curtas Que tem as cartelas maiores Que vão mais Para frente E tem essas cartelinhas curtas Que na Na arrumação Né É Só mostrando Na arrumação Eu falei com um ciclo Né Tipo assim Seguidos Né E O projeto Paredão Hot Wheels Continua Galera Continua Tá É Voltando Para a questão Das aquisições Minha sobrinha Conseguiu Inquisições De mangá Tá Fãzaço De Ryu Hakusho Tá Ela conseguiu A edição Número 6 Número 5 E a edição Número 12 Galera Olha Que muito maneiro Muito bonito Tá Ó Parruda Forma lombada Tá Forma lombada Ó Muito interessante Muito maneiro Ó Muito Unita arte Bem detalhada Tá É de Ai Deixa eu tentar Falar Acho que tem Outro dia Eu tentei É Falar o nome Do autor E Foi o maior Trava-língua Né É Yoshihiro Togashi Agora Falei melhor Tá Eu passei Uma situação Maior Trava-língua Outra vez Que eu fui Tentar falar Ele é grossão Ó Muito maneiro Bom Muito show São São 5, 6 e 12 Né Vou botar na hora Certinho Aqui Aqui chega até A fase do Torneio Do Toguro Né Que ele chega Pra encher O saco Do Do O Personagem Principal Que é Yusuke Yusuke Hiramashi Hiramashi Né Yusuke Muito maneiro Muito top É Edições Isso aqui Já é Condição Aquisições Minha Tá Galera Homem-Aranha Uma história De vida Especial Se eu não estou Enganando Me escorrijo Mas isso que saiu Tá Em mais Quantidade De páginas Em especial Em Encadenado Capadura Pela Pela Mesmo Paninha Aí De uns Tempo Pra cá Ela Não Aí Eu tô Vendo Tá Sai Saiu Saiu Né Em especial De fininho Com desenho De Mark Bag Fininho São Trinta e Duas Páginas A Nove Noventa Olha Galera Que Isso aqui Eu adoro As As De Mark Bag Tá Essa É Uma História Deixa eu Mostrar Pra você Aqui Ó Homem-Aranha História De Vida Especial Ela Começa Nos Anos Sessenta Começa Em Sessenta E Cinco É Uma História De J.J. Jameson Né Que Envolve Todo Seu Ódio O Rancor Que Ele Tem Pelo Homem-Aranha Né Então Algo Acontece E Acaba Preso Né Todos Os Anos De Injúria Né Que Ele Comete Aos Anos Vão Passando Ó Um Roteiro De Chip Zartkin Desenho De Mark Bagley Tá Homem-Aranha História De Vida Especial Ó Passa Sessenta E Chegamos Até Né Pra não Dar Muito Spoil É Ó E Eu Acho Interessante Essas Histórias Que Ele Começa Sessenta E Os Personagens Envelhecem O Que Deveria Acontecer Né É Uma Coisa Que Acontece No Nos Histórias Dos Personagens Do Nos Quadrinhos Se Eles Não Envelhecem Né Ano Passa Ano Vem Ano Vai E Eles Não Mostram A Realidade Que Eles Têm Chegando Até Os Anos Né Passando Mostra Norma Osborne Envelhecendo Na Prisão Junto Com JJ Gêmeos Acho Muito Interessante Isso Aqui Homem Aranha História De Vida Especial Eu Não Sei Não Indica Nada Se Vai Ter Continuação Eu Acho Que Sim Galera Não Vou Trabalhar Em Fatos Né Ó Essa História Se Termina Aqui Mas Não Sei Se Tem Compilado São Várias Histórias Se Eu Não Me Corri Se Que Não No Decorrer Do Perí Vão Ver Se Vai Sair Mais Coisas Na Banca Galera E Pra Completar A A Turnê Homem Aranha Eu Trouxe Esse Aqui Espetacular Homem Aranha Meu 32 Também Com Justinho Não Tem Rave Não Se Consegue Se Aproveitar Né Tem Que Tirar Abrir Tá É São As Mensagens Do Homem Aranha Elas Estão Vindo Agora Com Ó 20 90 Tá Ela Tem Vindo Com 96 Páginas Né Lombadinha Né E Confesso Você Que Não É Sempre Que Eu Posso Trazer Volta Em Minha Às Vezes Quando Fogo Pouquinho Eu Trago Mostro Pra Vocês No Canal Vê Tua Coleção É Pretendo Ainda Fazer Correr Atrás Pra Trás E Pra Não Deixar A Coleção Falhada Né Galera Ó Cé Homem Aranha Espetacular Aranha Você Pagou Com Traição Olha Que legal Galera Olha Olha Brindes Brindes Marvel Versus Olha Aqui Um Encartezinho Então Galera Ó Fomos Premiados Tá Olha Você Tem Uma Diferença Não Sei Se É Se São Pela Textura E Pela Pontilhado Parece Ser Figurinhas Galera Ah São Figurinhas Galera Eu Acho Que Galera Tem Albo Chegando Aí Tá Agora Eu Não Sei Se É A Questão Da Se Arte De Finchir Coisa Linda Galera Linda Linda Agora Não Sei Se Da Marvel Ou Algo A Relação Da Relação A Do Homem Aranha Só Tendo Título Aqui Marvel Verso Eu Não Vim Falando Nada Mas Vamos Ficar Atentos Eu Vou Ficar Atento Aí Relação Ao Futuro Do Que Vai Vim De Novidade Nas Bancas Né Ó Nós Temos Aqui A Figurinha Né São Quatro Figurinhas Que Vem De Brinde Na Edição Do Homem Né Eu Estranhei Que Eu Não Vi Ninguém Falando Comentando Nada Ainda Galera Panini Muito Maneiro A galera A galera Os colecionadores De Campos Dos Goitacais Aí Vamos Aproveitar Tá Ó Essa Aqui Vem na Edição Do Homem Aranha Não Sei Se As Outros Mensais Tá Vendo Alguma Coisa Também Tá Ó Alex Simples Mike Esse Aqui Outra Outra Edição De Desenho Da História Né Aqui Ó Que É Isso Que Eu Queria Ver Homem Aranha Teia E Maralhada Tá Arte Final Routiro De Nick Spencer E Desenho De Mark Barger Cara Eu Adoro Olha Isso Aqui Tá Eu Adoro História Desenhada Para Mark Barger Na De Hoje Eu Falei Com Vocês Melhor Fase Do Aranha Foi Com Desenho De Né Muito Maneiro Muito Show Eu Adoro E Tem Outra Palinha Que Eu Desenhei Isso Aqui Deixa Eu Ver Aqui Tá Ó Muito Show Tem Outra Palinha Aqui Galera Ó Ó Ó Octopus Voltando Na História Do Homem Aranha Muito Maneiro Voltando Dos Mortos Pelo Jeito Ou Não Né Ó Um Extra Aqui E E Tem Um Extra Aqui Com Aste Parecendo Ser John Romita Junior Galera Muito Maneiro Vamos Ver No Decorrendo Do Veríldo Um Extra Aqui Ó Por Quem Os Sinos Dobram Tá Por Joey Quezada E John Romita Junior No Desenho Muito Maneiro Tá Olha só Isso Aqui Despertando Aí Tá É Isso Aqui Foi A Mensal De novembro De 2021 Galera Engraçado Será que foi retornando No banco agora Muito show Vamos ficar prestando atenção A relação Na possível Chegada Do álbum Galera Vamos ver aí Que álbum seria esse aí Mável E Pra te fechar Com chave De ouro Galera Vou deixar Aqui As outras Equilições Aqui Ao fundo Junto Com os Mangás Não sei se Acho que não vai Atrapalhar E fazer Um pequeno Unbox Pra juntar Com a galera Aqui Do Super Mario O time Do Super Mario Eu ia trazer Aqui É a princesa Nós temos aqui O Super Mario Nós temos aqui Os outros personagens O Donkey Kong Copa A Tartaruga O Mario O Luigi Eu chamo A princesa Cogumelo No desenho Nossa chamada De princesa Cogumelo Queria ver Se saia Outros personagens Tartaruga Esse sininho Que parece um jogo Encanamentos Tem outros kits Acho muito maneirinho A princesa Faz parte Deixa eu botar aqui Vou mostrar Os detalhadinhos Pra vocês A disso Eu tenho feito Essa Essa coletânea Da série Do Super Mario Essa aqui É a princesa As pezinhas dela Acho que ela não é articulada Muito maneirinho Deixa eu ver aqui O braço Mexe pouco Do lado Aqui também E a cabeça Acho que deve mexer Pouca coisa Por causa do cabelo O cabelo muito grande E acho que perna Não, não mexe Quase A perna É mais Quase um estatueta Bem detalhadinha Pra fazer parte Da Da coleção Super Mario E daí pretendo Trazer outros personagens Pra te enriquecer Eu confesso a vocês Que eu tava fazendo A ideia De De Mostrar tudo completo Mas quer saber Vamos fazer aí Um Unbox A um pouco E juntando Aí Né Todo mundo Comenta Aquela fase Do Super Mario Que mata Todo mundo De raiva Quando chega Pertinho E vem A nave Do Bowser Ou copa E vai Leva E começa Help Help E mata Sujeito de raiva Tá show E galera Esse é o vídeo de hoje Espero que tenha gostado Tá Espero que tenha gostado É o vídeo de aquisições Um pequeno unboxing Tá bom Pra gente ajudar A gente A gente Passar aquele calor De final de semana Tá Eu espero que tenha gostado O cara Quer fazer aquele pedido Aí Singelo Tá Quem se inscreveu Vão se inscrever No Omanac Coleções Confira O sininho De notificações Tá Corrijam Suas inscrições Do Omanac Coleções Vê se você Vai inscrito E volta e meia Aquela velha história Youtube Desescreve alguém Alguns inscritos Então Dá uma olhadinha Galera Dá uma conferida Não custa nada Vê se você Tá inscrito ainda Se não tiver Se inscreve Tá Vamos acompanhar Tudo isso aqui No Facebook Tá bom É E Quem gostar Dê seu like Dê seu joinha Eu vou encerrando Por aqui Galera Um abraço A todos E até mais E até mais